Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Novo dossiê a caminho? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo, mais informações pra vocês no canal. E onde tem informação, tem arca, cara. Normalmente eu sempre trago algumas notícias fora do que é o arca, mas hoje eu tô trazendo uma também. Que é muito importante, cara. Nós sabemos que já temos um Dino, que já foi confirmado pra nova expansão Aberração, que no caso é o apelido, galera. O Chupa Cabras, né? Que no caso ele usa o apelido como Chupa Cabras. E agora temos o segundo bicho já confirmado, galera. Aberração Mistério Criatura 2, mesmo sistema. Não tem data, não tem o que ele é, o que ele come, não sabemos nada, galera. Eu tô olhando aqui no site oficial. Vamos lá. Ó, spawn, não tem. Deixa eu ver aqui se tem o comando de spawn. Olha lá, não tem o comando de spawn também. Não tem o comando de spawn. Não tem a saúde, energia, oxigênio, comida, peso, dano corpo a corpo, velocidade, teleporte, nada, nada sido declarado. Apenas a página vazia e o mesmo de sempre. Ele dropa carne, galera. Mas aqui, ó. Eu vou tá dando uma olhada na fotografia dele, né? Pra gente ver. Ele tem a semelhança de um dragão pequeno. Não sabemos se ele vai ser pequeno, grande, não tem tamanho também. A parte do papo dele, que vai do papo até o rabo, é totalmente azulada com o em cima, a parte de cima dele marrom. Então isso daí, galera. Vale a pena lembrar que ele tem a semelhança de um dragão, né? Um dragão bebê. Pode ser que ele seja um dragão ou possa ser que ele seja outro dino. Não sabemos o que é, o que ele come e o que ele vai fazer. Sabemos que vai ser o novo dino do mapa Aberração. Lembrando que o mapa Aberração está disponível aí no dia... É, no dia não, né? Em outubro, né? Até agora eles falam uma data. Eu nem gosto de falar datas porque... Ah, vai estar tal dia, 10 de outubro. Opa, 10 de outubro. A galera espera, não vem. Ah, vai ser dia 20 de outubro. Vem dia 20 de outubro e não vem. Então é melhor a gente ficar aí no aguardo, pelo menos no mês de outubro, né? Então, já sabe, né? Like, favoritos, inscreve no canal do Tio Metário. Tamo junto, é nóis. E, mano, não se esquece do like, mano. Like é muito importante para fazer com que o canal cresça. Então, tá ligado, né? Tamo junto, é nóis.